O que me parou Me roubou palavras E chão virá Me roubou de mim E a dor sobe no vazio E o seu peito encher A dor sobe em luz e brindos É assim O que você quer Não há Sensação melhor Não há Simples Perdida em salvar Tenta-te mais grande Liberta o sentido maior Que as palavras prenderam Quando eu disse Amo você Que a dor sobe no vazio Que o seu peito encher A dor sobe no vazio É assim Que o seu peito encher Não há Sensação melhor Não há Sentir o sal Perdida em salvar Quem não bate Sentiu a mata Desistindo o seu peito Então me digo O silêncio De poder Só Apesar de ser tão barulho, eu não consigo entender E apesar de ser tão benção, até mim Tudo que você me deu, não há Sessação melhor não há Sessação, perdida em salvar Não há, sensação melhor não há Sessação, perdida em salvar Apesar do Brasil